O contrário do que, obviamente, imaginam os bolsonaristas, Bolsonaro está mais fraco hoje do que ele estava antes do ato. E não só pela quantidade. Veja só, esse foi um ato único, um ato no Brasil inteiro. Esse é o ato do Brasil. Todo mundo do Brasil que queria ir foi para lá. A diferença de outras vezes, de quando o bolsonarismo estava no auge, não são vários atos em várias cidades. Você deve se lembrar, nós noticiávamos isso, ato em favor de Bolsonaro, ou contra o Congresso, contra o Supremo, em não sei quantas cidades. Lembra-se disso? E aí você tinha um grande ato na Paulista, um grande ato em Brasília e vários atos país afora. Esse foi um ato só. Então, todo mundo, vamos concentrar ali na Paulista. Bolsonaro foi explícito, não é para fazer outros, é tudo ali, na Paulista. Um milhão e setecentos e cinquenta mil? Tem essa medição desse grupo da USP, a que você se referiu. E, ainda assim, não estou desconfiando, mas, enfim, tem ali uma contagem por cabeça. Mas, Fabíola, vamos começar assim, não é? A continha que eu fiz hoje e que estou pedindo que as pessoas façam. Segundo o Guilherme Derrit, o secretário de Segurança de São Paulo, o que é uma vergonha que esse sujeito faça isso, continue na Secretaria de Segurança Pública? O Tarcísio não está se dando conta que ele está introduzindo a desordem na Secretaria de Segurança Pública, de uma polícia importante, a maior polícia do Brasil. Ele disse setecentos e cinquenta mil. Fabíola, isso significariam nove maracanãs e meio lotados ali na Paulista. Coloca nove maracanãs e meio lotados na Paulista para ver se tinha setecentos e cinquenta mil pessoas ali. Ou, então, onze morumbis lotados. Isso para que você está nos acompanhando agora? Tenha uma noção. Se você já foi ao estádio, já viu o estádio lotado. Ou, então, quinze taquerões. Hum? Tem gente muito boa que também acompanha isso, já faz tempo. Vê ali, no máximo, um itaquerão. E não é porque corintiano fosse ali, não vai, em regra. Quarenta e nove mil, cinquenta mil pessoas. Mas isso, atenção, cinquenta mil, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta mil, do ponto de vista jurídico, é irrelevante. É irrelevante. Setecentos e cinquenta mil, nem pensar. Isso é um absurdo. Vou ficar com essa conta intermediária da USP, cento e oitenta e cinco mil, e isso já indica um declínio. Sim. Não, é muita gente. Considerando que houve o oito de janeiro, considerando que vieram a público as evidências, as articulações golpistas de Bolsonaro, é claro que é bastante gente, ainda assim. Mas muito longe daquilo que foi o auge do bolsonarismo. E aqueles que estavam ali, ou se dão conta disso, ou vão acabar se complicando, mas aí é com eles também. Eu quero saber, espero que não se dêem conta que o Tarcísio continue a errar, e outros continuem a errar. tem esse declínio evidente do bolsonarismo, e há a natureza do ato. De um lado, o Bolsonaro dizendo, agora eu sou um pacificador, quero passar a borracha. Se a gente colocar o trecho no ar, em que ele fala disso, pouco antes ele evoca o Caiado, que está do lado dele, e diz assim, quem me conhece, Caiado, sabe que não é o que eu penso. Ou algo assim. Ele está dizendo, eu vou mentir agora. Eu vou mentir. Não, eu não quero pacificação. Você quer pegar esse trecho primeiro, de ele falando de passando a borracha? Pega esse trechinho um pouquinho antes, presta atenção no que ele diz. Está aí o trecho? Tá. Vamos ver se a gente... Vamos lá, deveria ter pedido antes, não pedi. Vai lá. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. Pronto, pode parar. É isso. É isso aí. Ele quer. É isso aí. Tem muito a falar. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco é a pacificação. E depois ele pede borracha. Ou seja, passa a borracha, que depois eu vou dizer o que eu realmente quero. A hora que passar a borracha, a hora que anistiar todo mundo, se acontecesse, não vai acontecer. Mesmo que o Congresso aprova, o Supremo vai vetar. Então, assim, primeiro vocês livrem a minha cara. e aí eu vou dizer o que eu realmente penso. E aí eu vou dizer o que eu realmente acho. E aí eu vou dizer quem eu realmente sou. Ele não se contém, não adianta. que por mais que o discurso tenha parecido servil, ali, oh, vamos pensar na pacificação e tal, e não tenha atacado diretamente o Supremo, é evidente que não foi ele atacar. Quem atacou foi o Silas Malafaia. O Silas Malafaia fez um ataque direto ao Estado de Direito. O Silas Malafaia disse, de cima do caminhão, que ele não reconhece a autoridade do Supremo. Porque, disse ele, Supremo é o povo. Do ponto de vista da Constituição, sempre o Supremo será o povo, porque o povo faz, por intermédio dos seus representantes, a Constituição. Mas isso não significa que essa Constituição está sendo feita para ser desrespeitada pelo próprio povo ou haveria aí uma contradição insolúvel. Um povo não faz a Constituição, então, como que é, mas ela faz? Faz, sim, claro. Para depois dizer que ela não vale. E a Constituição atribui um poder ao Supremo que o pastor, olha, vejam você, o pastor se comportando como um político, mas certamente apostando que ele terá a imunidade do líder religioso, que, aliás, a imunidade na lei não existe para ninguém. Uma imunidade simbólica, um líder religioso. Mas, quando esse líder religioso passa a fazer política abertamente, ele passa a responder pelas escolhas políticas que ele faz. Então, Bolsonaro não ataca o Supremo, Malafaia, sim. Ah, e aí eu vi. Os jornalistas precisam também, alguns precisam ter um certo senso de ridículo. Ah, os bolsonaristas ficaram muito preocupados com a fala do Malafaia. É mesmo? Quer dizer que ele falou aquilo sem combinar com o Bolsonaro? É sério isso? É sério isso? Malafaia, que convocou, que disse ter financiado, ele falou sem combinar com o Bolsonaro o que ele ia falar? Então, não houve uma dobradinha você morde que eu assopro? Estamos de brincadeira? Estão achando que tem um bando de idiotas lá no Supremo? E na justiça brasileira? Antes do evento, Eduardo Bolsonaro fez uma live com Paulo Figueiredo, investigado, neto do ditador, Figueiredo, investigado, e os dois deixavam claro o objetivo do evento é encostar o Supremo na parede, contra a parede. Não tem essa. Não teve discurso de pacificação. Isso é mentira. O discurso de pacificação, Bolsonaro confessa, é fraudulento. Ele está falando que ele quer alguma coisa para que depois ele diga o que ele realmente pensa. Ele avisa isso. Onde está a pacificação aí? Uma coisa é você fazer um discurso de pacificação avisando que você está enganando as pessoas. Passar borracha? Não. Tanto é que a ilustração do meu texto hoje é assim como se fosse uma página escrita à mão, golpista. Não, não vai apagar. Não vai apagar. Aí, isso é a arte, o artista Reinaldo Azevedo, eu mesmo que fiz. Olha só que lindo. Eu sei que você ficou encantada. Fabiola, hoje, odeio, já estava ela no telefone. Ei, como foi que você fez isso? É muito difícil. Não posso dizer. Genial. É muito difícil. Então, assim, não vai apagar. Cara, sabe quando você vai apagar seus atos golpistas? Você vai apagar pagando anos de cadeia. É assim que se faz na democracia. Porque você vai para um ato e, ao pedir a borracha, e, ao pedir a anistia, e, ao pedir a pacificação, avisa que não é o que você pensa. Oh, mas não tem que ser o que ele pensa. Não, então vamos ao que ele faz. Vamos pegar esse Sérgio Tavares, esse falso jornalista, que tem um monte de jornalista, coleguinha, que está derramando lágrimas, estou muito comovido com ele. Militante de extrema direita, que confessa ter vindo ao Brasil, inclusive, para participar de um ato antivacina. Assim que a Polícia Federal o libera, ele começa a fazer proselitismo e diz que veio fazer proselitismo. Foi para esse jornalista que, no começo do mês, Bolsonaro deu uma entrevista falando que Supremo e TSE conspiraram contra as eleições, acusando o Supremo e TSE de cometer crimes. Então, que zorra de pacificação é essa? Ele fazer agora o discurso do boi manso não resolve nada, isso daí é tática. E aí eu leio que o presidente, esse presidente Michel Temer foi ao Supremo, falar que Bolsonaro não ia atacar ninguém. O Temer está se deixando enganar pelo Bolsonaro pela segunda vez, é isso? Mais uma pede música para o Fantástico. Que já teve a outra, né? Que ele, oh, não, ele não vai atacar ninguém e tal, vocês se lembram, intermediação com Alexandre de Moraes, deu no que deu. E agora, a mesma coisa, sim, Bolsonaro, ele próprio, ficou ali fazendo discurso, pacificação e tal, enquanto Silas Malafaia descia o porrete, deixando claro que não reconhece a autoridade do Supremo. Porque é isso que está sendo dito ali. E está sendo dito em que ato? O ato em defesa de Bolsonaro. que, na verdade, é um ato contra o Supremo. E as coisas ditas aos berros, para inflamar, não, ninguém ali quer pacificação. Quem acha que tem o que explicar e tem o que esclarecer, vá à justiça fazer isso. Outros fizeram. ali é um ato para intimidar o Supremo, para produzir a tal fotografia. E aí, então, cumpre, depois do ato, dizer, 750 mil pessoas. Se tem trouxa que acha que havia 10 maracanãs ali, então, porque não tem a menor noção do que é povo na rua. Ou que tinha 11 morumbis ou 15 arena neoquímica, que é o tal do Itaquerão, quem acha que tinha? Bom proveito. O fato é, o exército do Bolsonaro é esse? É com esse que se vai fazer a luta armada caso o Bolsonaro vá para a cadeia? Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que acabará tendo mais gente presa. E é claro,